Uma ótima tarde pra você. Vamos lá, gente. Agora é meio-dia e dois. Tá pesando no seu bolso o preço do combustível? Você ficou esperançoso, esperançosa? Sim. Quando ouviu falar que iam reduzir o ICMS? Enche a tela com essas imagens. A gente tá mostrando aí o PROCON, o IPEM, a Polícia Civil, todo mundo na fiscalização dos postos, em especial pra entender se os preços realmente foram reduzidos, já que todo mundo... Não tem mais desculpa. Todo mundo já recebeu combustível com a nova alíquota, pagando menos imposto. Então, todo mundo já recebeu nos postos os combustíveis com preços mais baixos e o preço tem que baixar na bomba. Laís Cadoso, alguns postos foram fiscalizados pela manhã e à tarde esse trabalho vai continuar. Exatamente, Juliana. Até porque uma redução considerável de 29% pra 18% ficou a alíquota. No resultado ali, pra quem vai comprar mesmo o combustível, uma redução de cerca de 50 a 60 centavos. Então, o motorista já tem sentido aí essa redução em toda a cidade. Agora, desde que essa redução foi anunciada, o PROCON também já disse que faria essa fiscalização, pra saber se de fato os motoristas estão sentindo isso no bolso. Bom, durante essa operação que a gente acompanha aí, né, o pessoal viu que até a Polícia Civil estava aí dando esse apoio, mas o objetivo é esse, analisar a qualidade do combustível. Então, o IPEM também estava durante essa operação. O PROCON analisando os preços e também a receita estadual. Por quê? Pra saber sobre a documentação dos postos, se eles estão com esses impostos em dia também. Enfim, fazendo todo um trabalho pra saber como está tudo o que acontece aí nos postos de combustíveis aqui de Londrina. E como você disse, eles passaram por vários postos, devem continuar aí ao longo do dia. Como eu disse logo no começo, né, eles não anunciam quais postos serão fiscalizados, até porque é uma fiscalização de surpresa, pra saber se tem alguma irregularidade. Bom, em relação aos preços, né, a maioria das pessoas já está sentindo aí no bolso. Mas, mesmo assim, o PROCON fez essa fiscalização pra saber se houve de fato essa redução. E agora a gente vai ouvir o que disse o coordenador do PROCON sobre tudo o que aconteceu aqui na cidade, pra saber se algum posto estava cometendo esse tipo de irregularidade. Vamos ouvir. Uma fiscalização a nível estadual, tá? Então, diversos PROCONs aqui do estado do Paraná, eles estão realizando essa fiscalização. O principal objetivo é verificar a redução do CMS, se ele está sendo repassado ao consumidor. Em paralelo a isso também, o PROCON está verificando a questão da informação, precificação, como é que está sendo anunciada a informação ao consumidor nos postos. A Receita Estadual está também fazendo a fiscalização, está nos acompanhando, analisando principalmente a questão tributária, se há possíveis fraudes, crimes tributários nos postos. O IPEM também está nos acompanhando e está fazendo a ferição das bombas, né, pra verificar se a quantidade que está sendo repassada ao consumidor está correta. Então, está demorando até um pouco mais, porque o IPEM está fazendo essa aferição completa em todas as bombas. A questão do CMS também, na terça-feira que vem, o PROCON já vai ter uma pesquisa de preço pra verificar como que foi esse repasse aqui na cidade de Londrina, pra gente já ter um panorama em relação à questão do CMS. Aí, em relação às outras questões, a gente vai analisar juntamente com os outros órgãos na semana que vem. O PROCON está prometendo pra próxima terça-feira uma pesquisa de preços, porque aí na terça-feira que vem, todo mundo já vai ter recebido combustível novo, tá? Eu acho que os postos já receberam. Mas pediram esse prazo, então a gente vai aguardar. Só que, repito, essa fiscalização tem que ser severa. A participação do IPEM já vai lá de lambuja ver se realmente estão botando no tanque aquilo que a bomba está marcando, tá? Mas...